oi cabritos voltamos eu acho que vou comprar um rádio ter um pouquinho mais de som neste jogo mas eu não sei se isso é suficiente para tomar um strike da eletronic arts talvez eu não compro rádio você está escrevendo seu romance com um humor máximo que é o de platina e que acabou de cair tudo que ele sabe está relacionado à criatividade deixa eu ver se está bem seguro aqui fedido uma pipa fauna ganhou entusiasmo em filmes e literatura que bom porque era só quadro vocês vão conseguir se divertir sem brigar ou não acho que está tudo bem né como é que eu vou fazer para dar banho nesse cachorro com 200 reais é realmente o dilema diário do pet shop para os nossos pets né bicho fedido e a gente precisa pensar em quando gastar com banho tosa enfim jogo muito realista enquanto isso você está escrevendo seu romance para pagar as contas tem um pouquinho de dinheiro aqui eu acho que eu acho que é uma boa comprar um telefone para poder sair de casa eu não sei se eu consigo dar um banho no cachorro fora de casa ia ser melhor ele está com fome com vontade no banheiro come algo rapidinho um biscoitinho e vamos sair eu acho que eu acho que é isso mesmo e rega essa planta não está fácil cachorro sujo aqui aproveitando a paisagem poético com muita dó dele sujo mas quero tentar dar um banho fora daqui ainda oh meu deus e agora sim que está em mundo Como assim a fumaça sumiu? Não, porque ele já tá tão sujo que já transcendeu. Ele nem tem fumaça verde mais. Bom, você não tem lixo mais não, Fauna. O seu cachorro derrubou o lixo. Você vai ter que jogar o lixo em cima dos trecos que estão no chão. Vai ficar assim, tudo pouco. E a gente vai passear. O cachorro vai junto sim, porque ele é o objetivo do ser. Eu já reguei a planta. Onde passear? Loja Mundial dos Animais. Aqui eu imaginaria que daria pra tomar um banho, né? Parque Mundial dos Animais. Talvez também. E eu não posso ficar... Pet Shop. Pet Shop. Sim. Tem que ter um lugar pra dar banho. Bela refeição. Enquanto os animais... Deixa a diversão com os animais. E a limpeza. Limpeza com a gente. Limpeza. Limpeza. Eu gostei dessa palavra. Vou pra cá. Vai dar tempo de regar a planta. Ótimo. A casa está absolutamente pulpada. E vamos nessa. Ok. Ok. Fauno. E rubi no parque. Banho. Agora. Banho. Tem caminhas. Brinquedinhos. Putz. Não tem nada. Tem uma churrasqueira. usar banheiro, beber, lavar a mão. Será que tem alguma funcionária? Cumprimentar essas duas pessoas e ver se elas são apenas visitantes ou alguém que pode me ajudar. Ahn... 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 Ha! Eu vou fazer uma pausa. Ahn... 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 Eu vou até dar um pause. Ahn... Propor Nossa, que horror Jamais que eu vou oferecer meu cachorro Para os outros adotarem Deixa eu ter certeza Que não dá para dar banho aqui E eu vou chamar um táxi rapidinho Nós vamos para outro lugar Ai, ele quer comida, ele quer comida Nossa, ele está muito mal Ele está muito mal, vai comer, vai comer Fica sujo, tudo bem Vem comer Tem comida, tem comida aqui, filho Deixa eu sair do caminho Vamos ver se ele come Come, cachorro Ai, meu Deus, eu estou com medo Ufa, graças a Deus, comeu Olha, esse pack dos animais é tão tédio É tão tédio Que o cara está brincando no balanço Estou revoltada Nosso autorote, aproveitar que você tem um pouquinho de energia O cachorro vai conseguir ter fome para aguentar a viagem O que dá para fazer enquanto esse pé é o táxi? Nada Senta O que é isso aqui? Parque Mundial dos Animais Deixa eu ver se tem Tem cara Eu vou para o pet shop primeiro Aqui não tem cara, tem lugar com banho, né? Aí vai ver exatamente o lugar que dá para dar banho Eu acho que eu estou fugindo dos meus problemas E o único jeito de dar banho no cachorro vai ser comprar a banheira Isso vai ser um problema Pet shop do Pepe, você é a minha salvação Vamos ver Influenciar a Brigar, conversar, brincar, entreter Papiar, adotar animais Caminhas Um barranco lindo Para você se jogar quando descobre que não dá para dar banho no animal E já tem os bichinhos aqui que podem ser adotados Com a sombra de tapete embaixo Isso está bem triste Deixa eu dar oi para você E essa viagem foi uma falha ridícula Vamos voltar para casa Esse cachorro mundo Coitado, gente Eu estou com muita dó dele Está tão podre Deixa eu criar um pouquinho de laços com ele Porque ninguém está querendo chegar perto Ok, missão Preciso de uns 600 reais Entra no passe, filho Está louco A casa continua linda Como é que está o cachorro Estou precisando Bom, tudo isso aqui ele se vira sozinho Menos com a higiene Então a gente corre a voltar a escrever o romance Corretor Pedir fotos Não está afim de fazer isso Porque o amor dele está péssimo Qual é o dinheiro? Isso vai te alegrar Aquele dia que você está tão cansado Que você arranca a roupa e dorme com a roupa de baixo De qualquer jeito Quanto dinheiro que você conseguiu? Hum? Eu estou parecendo a capetina dele Quanto dinheiro você trouxe para a mamãe hoje, hein? Hum? Está bom, hein? Mas foi bom mesmo, tadinho Uns 50 reais Do jeito que está ruim aqui Para eu conseguir as coisas Está bom 50 reais Todo mundo dormindo E amanhã será um dia especial Vai ser um dia de Um bom café da manhã Que vai ser Massa doce torrada Massa doce torrada É uma refeição perigosa Na The Sims Porque é muito fácil Queimar tudo Quais são os seus desejos hoje? Vender um Vender um grande romance Conversar sobre o hobby A obra prima Assistir filme Conversar sobre o hobby Seria legal Eu acho que é mais fácil Alguém que passa aqui E conversar rapidinho sobre o hobby E ganhar uns pontinhos Ele fez essa massa direitinho Que bonitinho Eu vou pedir para ele comer outro Porque demora Para se alimentar Vamos Pegar e colher Será que essa planta morre? Porque está muito bom Ganhar esses 50 reais por dia Eu queria ter uma dessas Na vida real Vamos subir e sumou Que hoje você vai escrever Amiga Você precisa dar banho No seu cachorro E vamos Guardar as sobras Para isso aqui não estragar Quanto que deu? 20 reais Educar o cachorro é sempre bom Nos banheiro E vamos Vamos frilar Vamos ver se alguém Toca a campainha Para conversar sobre o hobby Está todo mundo lá fora Vai ficar sem Hora de pagar as contas O senhorzinho Completamente Assustado Com o que ele está vendo Nessa casa Olha o estado Ele até bugou Está meio parado Aqui no meio Dessa sujeira toda Do cachorro sujo Tipo Hum Eu ia tocar a campainha Mas Hum 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 Eu não vou Tocar essa campainha Parando para mostrar Desafeto do cachorro Não Você vai conseguir Mexer nele Ah Está tudo na paz Não Não está na paz Não Porque o cachorro está fedido Como é que está indo O romance O que ele quer Navegar em busca De artes E decoração Sem ninguém Aqui para trocar Uma ideia Comigo Deixa eu fazer um serviço Básico Aqui Nessa Não Dice Jogar essas coisas Fora Eu vou encerrando Gameplay por aqui Ah Ele está sujo Também Agora Está todo mundo sujo Cadeira Está suja Ele Vejam a barra de cima Para ver todos Os meus projetos Artes em Anibarone Joga cabrita aqui Com os gameplays O Anicabrita é o blog Onde eu coloco Algumas reviewzinhas De coisas Está tudo bem Iniciante ainda Vocês vão encontrar A review de um livro Informações sobre o blog Tem o Bichos Geeks Que é um podcast E site com reviews De games Dicas Coisinhas bacanas E até a próxima Obrigada por terem acompanhado O Let's Play